Gente, olha quem tá aqui comigo. Ana Dias, é... Eu trouxe a diva Ana Dias pra fazer polidense. Ela falou que tava um pouquinho parada, não praticava uma atividade física legal, não gosta de malhar. Eu trouxe a Aninha pra testar o polidense. A gente tem um desafio pra ela. Em um mês eu prometi que eu vou deixar a Ana linda. Linda não, né? Porque linda ela já é. Mais linda, mais gata. E fazendo uma coreografia incrível. E fazendo uma coreografia incrível. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.